Então gente, eu vou fazer um daily vlog dentro da minha caixa de papelão Eu caibo, ai, eu caibo dentro gente, olha que legal Eu vou, vai fecha, eu vou fechar, ó, não fiquei com medo Ai, eu tô com medo já, calma, tá abafado Olha gente, que daily vlog muito legal dentro da minha caixa Traz o vidro aqui, traz o vidro aqui Eu só tirei um negocinho só Obrigado, obrigado, sério, obrigado Obrigado, tá, obrigado De nada Então é isso aí gente, daily vlog aqui dentro da caixa vai ficando por aqui, tá? Um beijo, tchau